Os portugueses alteraram a vida dos índios, eles trouxeram, lamentavelmente é isso, os portugueses trouxeram dor, sofrimento, desestituração, epidemias. O que aconteceu nas Américas, o Brasil incluído nela, foi considerado pelos demócratas da escola de Berkeley nos Estados Unidos, que trabalha a demografia histórica, foi considerado como a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. Mas nunca um continente foi esvaziado com tanta violência e com tanta rapidez como o nosso. Eu acho que quando se fala em comissão da verdade para essa história recente do Brasil, nós teríamos de pensar numa comissão da verdade também para essa história maior. Teríamos um pouco que assumir essa história. Obrigado.